Começa a gravar Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Miserica Nossa, o negócio não está frio, você falou, né? É Muito comprido Muito comprido Vamos lá Ave Maria Quase debaixo do bagulho Você é louco Não sei O carro ficou atrás Ficou atrás É grande demais Muito grande Vai ter mais Vai ter mais Tem que passar por essa É muito grande Seguradinho Grande demais Eles vão lá Lá em Tucano Eles ficam lá parados Próximo Vámonos Com perto de um Vámonos 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 pega na faca da esquerda aqui basta aqui e a pista bem estreita a gente foi registrado aí a par de energia a eólica né de energia no final do vento o tempo que a gente vai chegar 6 minutos vamos tomar um pouquinho pra gente ir 7 minutos e? a 30 minutos 30 minutos? nao cura nao cura aaa aaa ea oca este o curte te parece que e o cura cu elgen Vamos lá. Vamos lá. Sonho realizado. Dei, dei, dei. Passou, se ele for pra lá, eu vou também. É o Catão Lexus aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na frente. Vamos parar oito por aqui. Eu te volto mais na frente aí. Fui. Chama? Tchau. Tchau.